Se você quer aprender um instrumento ou já toca, já tem sua banda, o que você está fazendo que não passou aqui ainda na Musical.ly? Tem de tudo aqui, são mais de 3 mil itens, Paulinho. Isso, tudo que você precisa de guitarra, violão, contrabaixo, as linhas de instrumentos de sopro, saxofone, trompete, piano, órgão, bateria, tudo, enfim. Inclusive a linha de áudio também, a gente está com a linha completa de várias marcas aí, top de linha. Sabe aquele acessório que você não encontra em lugar nenhum? Aqui na Musical.ly tem, e tem também preços ótimos, a promoção de hoje, tubas, vamos falar sobre as tubas. Isso, a linha de tuba Quasar, QTU 705, tuba de rotor, com estojo completo, 10x de R$ 967,00. E também a tuba Prime, modelo 900, só que é de pisto, acabamento laqueado também com estojo, 10x de R$ 389,00. E sax barítono também? Isso, acabamento prata da marca Quasar, os detalhes laqueados, estojo lindão aí, 10x de R$ 678,90. Aqui você vem, encontra o instrumento que você quer, e se quiser aprender música também, é aqui na Musical.ly. Isso, a Escola Musical.ly, você tem os cursos de sopro, igual aqui na loja. O que precisou para aprender seu instrumento musical, tem também na Escola Musical.ly. Aprende a tocar música, vem aqui, compre o seu instrumento e sai por aí sendo feliz. Musical.ly fica na Avenida Rodrigues Alves. Número 730, no centro de Bauru. Qual que é o telefone, Paulinho? É 3226-1390. E tem estacionamento na 13 de maio. Isso, gratuito, vem aqui que é facinho de estacionar, hein? Musical.ly, a música é o seu alcance. Acabado.